Dor de cabeça é um saco! Não! Dor de cabeça é o máximo! Quer ver? Festival de curtas-metragens Neusaldina. Faça um vídeo de até um minuto usando o tema dor de cabeça e mande pra gente no site curtasneusaldina.com.br O vídeo mais votado vai ganhar 5 mil reais, além de aparecer aqui na MTV. Bota essa cabecinha pra funcionar! Mas você se capricha! Festival de curtas-metragens Neusaldina vamos transformar a sua dor de cabeça em grana e fama. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.